Ele está em Calamação Ele está em Estelulão Ele está Ele está Ele está Glória a Deus A liberta que é Ele A liberta que é Ele Ele está Glória a Deus Glória a Deus Ele está A liberta que é Ele Ele está Glória a Deus Ele está A liberta que é Ele Amém. 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 Algo está cayendo aquí, que tan fuerte soy de ti. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Te revela, agora te vas, te revela e te vas, te ordena, te revela e te vas, te vas en el nome de Jesus. Suelta este cuerpo en el nome de Jesus, muere en el nome de Jesus. Toda depresión se va, toda enfermeridade se va. Agora, 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 agora te vas. A CIDADE NO BRASIL 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 poderoso é por os siglos e os siglos Deus é o nome tu tienes o poder tu tienes a maldita tu tienes o dominio tu tienes o fátulo de la autoridade tu poderoso adiante glorioso e benigno seja por os siglos e os siglos vem e vem Senhor Jesus glória a tu santo nome 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 Amém. 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 E a alma da glória de Deus! Ele é um tiro diferente! Ele é um tiro diferente! Glória! Ele é um tiro diferente! Ele é um tiro diferente! Migo excei e me alaba sanas marcas de Deus! Ele é galante de Deus! E a alma da glória! Glória, agora vai seguir ministrando! Glória em nome do Senhor! Glória em nome do Senhor! Aleluia! Estou lendo a Deus para que os demonios se manifestem. Se manifestem os demonios e se manifestem. Porque eu vou expulsar fora do nome de Jesus de Nazaré. Eu vou expulsar fora do nome de Jesus de Nazaré. E a alma na alma, a glória de Deus. Este povo tem que ser cheiro da glória de Deus. De glória da sangue, da glória do Cristo, da glória do Espírito. Quando se levanta a mão, Baker de列ou o amanhã... De glória do Cristo, da glória do Espírito deste povo. Obrigado. Não se esquece amanhã. Não se esquece amanhã. Corra a voz e diga Vê-lo amanhã porque algo vai acontecer. 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 Agora... Glória a Deus, esforça e ajuda o que se vieram paralíticos Deus nos levanta. Eu estou seguro de isso. 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 Ele sobre todo nos amores. Aleluia! Aplausos! 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 Amém Amém